Música Tranquilo e calmo Liga dos Campeões da Europa 4 a 0 para o Bayern de Munique 4 a 1 para o Borussia Dortmund no primeiro jogo Logo se ouve dizer na imprensa Nas redes sociais Pelas ruas Que Barcelona e Real Madrid já estão completamente fora da competição Que o campeonato alemão vai ser a nova coqueluche do futebol mundial Que a liga alemã é muito melhor que a liga espanhola E por aí vai Assuntos deste naipe É bom ir devagar com o Andor Ninguém sobe um degrau tão rápido e nem desce O Chelsea foi campeão o ano passado Da Liga dos Campeões da Europa Tomou um baile do Corinthians no Mundial Não teve nenhum jogador indicado a melhor craque do ano da FIFA Então Trocar Dizer que a liga espanhola é inferior à liga alemã Ou que o futebol alemão é muito melhor do que o futebol espanhol É bom ir devagar com o Andor que o santo é de barro Se na Espanha os críticos dizem que é um campeonato que só tem dois times Só o Real Madrid e o Barcelona tem reais condições de ganhar o título espanhol É os times de maior investimento É os times que tem mais condição de realmente brigar pelo título Da liga espanhola Então a liga espanhola não seria a melhor da Europa Porque só tem dois times Que brigam efetivamente pelo título, claro E na Alemanha? Na Alemanha o Bayern é o maior de todos E todo jogador que destaca nas outras equipes O Bayern vai lá e busca É assim que funciona na Alemanha A Alemanha só tem um time Houveram outros campeões nos últimos anos O próprio Borussia Dortmund se destacou no ano passado Ganhando o campeonato alemão Não fez uma boa Bundesliga esse ano E está fazendo uma ótima Champions Mas não é um time com poder Para fazer frente ao poderoso Bayern de Munique Em termos de elenco, em termos de qualidade Em termos de investimento O Bayern de Munique Se a liga alemã é a melhor da Europa O Bayern de Munique é o melhor time do mundo Com certeza Porque ele tem possibilidade de investimento maior que os outros E tem como se fortalecer além dos outros Vamos ver o que vai dar Estes dois jogos E ver se as equipes espanholas vão conseguir Se agigantar Ou pelo menos uma delas E equilibrar esta situação Muitos dizem que a situação do Barcelona É irreversível Pela qualidade do Bayern Não pelo que o Barcelona está deixando de jogar A Messi dependência atrapalha E o Real Madrid tem uma missão cavernosa Mas teoricamente seria mais fácil para o Real Madrid Se é que tem algum jogo fácil na Liga dos Campeões da Europa A Liga dos Campeões da Europa Muitos rencontres Muitos 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 Muitos